Como tirar foto em preto e branco? Essa pergunta é muito, muito boa. E eu vou mostrar aqui como que você faz. Então, vamos lá. O primeiro passo é você tirar uma foto. Então, você pode tirar uma foto com o aplicativo da câmera. Então, aqui, ó. O aplicativo da câmera do celular, né? Aí você tira uma foto normal, tá vendo? Então, você tira uma foto normal, né? Pelo aplicativo da câmera. Ou você tá tirando uma foto com algum outro, né? Algum outro aplicativo. Por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp, ele permite você tirar fotos, né? Quando você abre aqui, ó. Um grupo ou uma conversa e você aperta aqui na câmera. Vai abrir, né? A opção pra você tirar uma foto também. Então, tem que saber qual aplicativo que você tá querendo tirar a foto. Mas, então, vamos lá. Vamos imaginar que você tá tirando uma foto pelo aplicativo normal mesmo da câmera. Então, o primeiro passo é tirar a foto. Você abre o aplicativo da câmera e tira uma fotografia. Então, por exemplo, vou tirar uma fotografia assim, ó. Então, pronto. Aqui está a minha fotografia. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso editar essa imagem pra adicionar um filtro. Bruno, o que que seriam os filtros? Os filtros, eu modifico o aspecto da imagem. Então, eu posso deixar ela mais clara, posso deixar mais escura. Eu posso deixar as cores mais vivas, posso deixar as cores mais pálidas. Eu posso deixar preto e branco. Enfim, eu posso modificar a imagem, né? E pra editar a imagem, você vai apertar, né? Você vai abrir a fotografia e vai apertar no lápis, tá? E aí vai abrir o quê? Vai abrir a parte, né? De edição. A parte de edição de imagem. E aqui embaixo, você tem todos os recursos, tá? Então, aqui em cima, né? Nessa primeira opção é cortar. Essa segunda opção aqui, ó. Eu posso adicionar os filtros, ó. Filtros. E eu posso ir rodando até encontrar o filtro preto e branco, ó. Pronto. Agora, a imagem está preto e branco. Tá vendo, ó? Então, tem alguns tons de preto e branco. Ah, Bruno, mas o meu celular, ele não tem, né? O aplicativo de galeria é igual o seu, não abriu igual. Então, eu vou mostrar pelo Google Fotos, tá? Mas, então, finalizando aqui, você define como é o estilo que você quer e aperta em salvar. E aí, essa imagem é salva agora de uma forma diferente. Agora, ela é preto e branca, tá? Agora, deixa eu tirar outra foto aqui, então, ó. Então, vou tirar outra foto aqui. Beleza. Agora, como que a gente vai fazer lá pelo Google Fotos, né? Vou abrir aqui o Google Fotos, porque eu sei que todo mundo pode ter o Google Fotos, né? E aí, você vai abrir a fotografia. Então, apareceu aqui minha mão. Você aperta na fotografia. E essa imagem aqui, que eu quero colocar ela preto e branco. Então, vou apertar em editar aqui embaixo. Aí, ele vai entrar, essa imagem vai entrar no modo de edição, né? E aqui, eu tenho algumas opções, ó. Eu tenho ajustar, dinâmico, quente, frio. Então, aqui, eu tenho como fazer um ajuste rápido. Como se fosse um ajuste rápido. Que são aqui as sugestões. Eu posso cortar a imagem. Posso ajustar a imagem. Ou posso colocar filtros. Então, novamente, eu quero colocar um filtro preto e branco. Então, eu vou lá, vou em filtros. E agora, chegou aqui no filtro preto e branco. Minha língua já está enrolando aqui. Depois que você definiu, ó. Essa foto aqui, eu quero esse filtro. Eu aperto em salvar. E pronto, está feito. Ah, Bruno, não consegui... Deixa eu descartar. Não consegui entender como que você fez. Me ensina de novo. Então, vamos lá. Vou sair de tudo aqui para mostrar. Como que você vai fazer para colocar uma foto preto e branco pelo Google Fotos. Primeiro passo. Entre no Google Fotos. Então, aqui na sua lista de aplicativos, você abre o Google Fotos. Depois, você vai apertar na imagem que você quer transformar em preto e branco. Então, você aperta sobre a imagem. E depois, você aperta em editar. Então, você vai colocar um filtro sobre a foto, transformando essa foto em preto e branco. Aí, aqui você está na parte de sugestões. Você arrasta para o lado. Cortar, arrasta para o lado. Ajustar, arrasta para o lado. Chegamos em filtros. É isso que a gente quer. Aí, depois, você vai arrastando para a direita aqui, para a esquerda. E aí, você chegou no filtro preto e branco. Você aperta em cima do filtro que você quer. Ah, Bruno, eu quero um outro filtro. Eu não quero deixar preto e branco. Aqui tem vários. Você pode ir vendo qual é o filtro que você quer. Está vendo? Esse aqui deixou minha mão bem mais avermelhada. Ah, Bruno, mas eu quero deixar preto e branco. Então, você aperta aqui no preto e branco. E aperta em salvar. E pronto. Aqui, você vai ter duas opções. A opção 1. Salvar. Você pode desfazer essa alteração depois. A opção 2. Salvar como cópia. A foto original não mudará. Então, você tem duas opções. A primeira. Você modifica a foto original, mas depois você pode desfazer. Ou você faz uma cópia dessa fotografia, já aplicando o estilo. Eu recomendo que você aperte aqui na segunda opção. Porque você mantém a foto original, né? Então, você aperta nessa segunda opção. E agora, pronto. Aqui está a foto preto e branco. Se você for reparar, ó. Aqui eu tenho a foto original. E aqui a foto transformada em preto e branco. Está vendo? Pelo próprio Google Fotos, né? Então, muito simples fazer isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.